Música Este livro tem o intuito de abordar os seguintes assuntos A análise de risco de crédito para empresas e pessoas físicas As linhas de crédito, as garantias acessórias, a análise de balanços A montagem e análise da demonstração do fluxo de caixa do exercício O valor econômico agregado, o credit scoring, os ratings de crédito A diversificação de riscos em carteiras de crédito A administração da cobrança e os modelos avançados de avaliação do risco de crédito Título, Análise de Crédito Autor, José Adalho dos Santos Editora, Atlas 352 páginas, 2012